E aí gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu tô trazendo várias dicas incríveis pra evoluir o esfumado de vocês, tornar a maquiagem dos olhos ainda mais bonita e mais profissional. São dicas que eu realmente uso nas minhas maquiagens, técnicas que eu tô sempre fazendo nos olhos e que são bem elogiadas sempre que eu posto. Então antes de começar esse vídeo, se você é novo por aqui, já clica aí no se inscrever, ativa as notificações pra ficar por dentro de todas as novidades. Minhas outras redes sociais vão estar aqui na descrição, vai lá me seguir depois no Instagram e no TikTok que tem vários outros conteúdos diferentes por lá e tem muito mais maquiagem de olho por lá também. E já deixa seu like que é muito importante pra mim. Então primeiro de tudo é sempre importante criar uma base pro esfumado, principalmente se você for usar sombra em pó, que daí ela pigmenta muito melhor, ela senta na pele de uma forma perfeita. Aqui eu já estou com base na pálpebra, mas você pode usar tanto base quanto corretivo também. Vou aplicar mais um pouco de corretivo pra vocês verem como seria. Coloco um pouquinho só e venho com uma esponjinha ou pincel, dando batidinhas aqui pra espalhar. E aí já sela pra não ficar acumulando o produto. Pega só um pouquinho de pó, pouca coisa, pra não interferir na pigmentação também. Você pode selar até mesmo com a primeira cor que você for usar pra esfumado, pode selar direto com a sombra, o que acaba funcionando super bem pra cor pigmentar, porém, uma camada fininha não vai interferir. Você vem espalhando o corretivo, espalhando a base, pra depois aplicar uma pequena camadinha de pó. Super superficial. E aí isso vai garantir que a pálpebra vai continuar lisinha. Eu gosto de selar com pó por conta disso. Eu tenho, assim, a certeza que ele não vai ficar acumulando depois. Dependendo da forma que você aplica a sombra, pode acontecer de ele vincar, de acumular. Então eu recomendo vocês usarem uma camada, assim, super fina, de pó solto. Eu tô usando da Nina Makeup, aquele pó mais rosadinho, que é ótimo também. Hoje eu vou usar a paleta BT Marble, da Bruna Tavares. Eu adoro as cores dela, são tons mais frios, super elegantes. É interessante você escolher também cores que valorizam seus olhos, valorizam a cor do seu olho. Então, assim, o meu olho é castanho e ele vai muito bem com tudo. Mas o olho verde, por exemplo, ele super combina com sombra roxa, sombra rocheada, avermelhada. Ele dá um destaque, dá um brilho nos olhos, sabe? Fica muito bonito. O olho azul, com aquele esfumado mais dramático, fica também muito interessante. Você pode usar o círculo cromático, por exemplo. Aquele círculo com todas as cores, escolhendo as cores opostas, que são as cores que ali fariam sentido fazer uma combinação. E vai dar super certo. Eu que trabalho com maquiagem, tenho muitos pincéis. E é interessante você ter, assim, pelo menos três tamanhos diferentes. Pelo menos, tipo, um grande de esfumar, um médio e um pequeno. E aí vão surgindo outros modelos de pincéis. Tipo, pincel chanfrado, que é aquele na diagonal, mais durinho, dá bastante precisão. Pincel, lápis, que são pincéis bem pequenininhos, ótimos pra fazer aqui embaixo. Eu vou deixar a lista de quais eu for usando aqui na descrição do vídeo com o resto dos produtos. E assim fica mais fácil pra vocês. Se vocês quiserem, eu posso fazer um guia de pincéis pros olhos, atualizado com os meus favoritos. Contem pra mim nos comentários se vocês querem ou não. Então eu vou começar pegando esse marrom, que não é nem claro nem escuro, é um marrom médio. E vou usar primeiro um pincel grande de esfumar. Esse aqui é o BT09 da Macrylan. Vou começar depositando a sombra aqui no cantinho externo. Pra quem tá começando a se maquiar e ainda tem um pouco de dificuldade de fazer esfumado, eu recomendo começar sempre pela cor mais clara. Assim você consegue esfumar a mais escura depois com mais facilidade. Você vai construindo aquele degradê de cores. Dá pra vir direto com uma escura e ir esfumando, 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 até clarear. Só que isso é um pouco mais difícil pra quem tá começando. Então assim, essa cor aqui é uma cor média. Eu vou fazer o fundo com ela. Tô aplicando aqui no cantinho externo, dando batidinhas primeiro, que assim a cor pigmenta. Então eu sempre deposito a cor, dando batidinhas. E depois eu vou esfumando, fazendo um movimento circular, movimento de vai e vem. Vou puxando aqui a diagonal pra fora, pra alongar o olhar. Vou fazendo vai e vem aqui no côncavo também. Além de usar cores que valorizam seus olhos, é legal você entender o formato do seu olho também. Eu, graças a Deus, tenho a pálpebra bem grande. Então eu consigo fazer vários trabalhos diferentes de esfumado na minha pálpebra. Dá pra fazer um esfumado mais alongado, delineado. Porém, quem tem a pálpebra mais funda, mais marcada, o côncavo mais marcado, tem alguns estilos de maquiagem que podem valorizar e outros desvalorizar. Uma maquiagem muito pesada, num olho que já é muito fechado, muito fundo, pode dar a impressão que ele é mais fundo ainda. Às vezes dá até uma cara assim de cansada, sabe? Não valoriza muito. Então você tem que sempre encontrar qual é a melhor forma de você equilibrar a maquiagem e deixar tudo harmônico. E aqui eu vou esfumando, deixando sempre a cor mais clara perto da sobrancelha, então vai esfumando mais a sombra aqui. Esfumei essa cor quase na pálpebra toda, mantive aqui o início mais clarinho, que é onde eu vou colocar um pouco de brilho depois, que a gente merece. Agora eu vou vir com a paleta da Minnie e vou pegar esse tom mais escuro. É tipo um marrom meio arrocheado, ele é um tom diferente. Vou pegar com um pincel pequeno de esfumar agora, pra gente dar mais precisão. É legal sempre tirar o excesso do produto no pincel. E aí eu novamente vou vir aplicando aqui no cantinho externo, dando batidinhas. A cor mais escura evita subir muito, pra não carregar o olhar. Então eu vou subir só até a altura do côncavo, que é o ossinho, onde a gente sente aqui na pálpebra. E vou puxando a diagonal pra fora também, pra alongar o olhar. Achei que essas duas cores casaram muito bem aqui. Passando tipo de uma cartela muito igual. Aí eu vou dando leves esfumadinhas pra dentro, o pincel pequeno não faz esfumado grande. Então eu só vou esfumar ele no lugar, desse jeito. Aí volta com o pincel da cor anterior, ou com o pincel de esfumar limpo, por isso que é importante ter mais de uma opção de pincel de tamanho diferente. E vem esfumando aqui por cima, pra tirar essa marcação aqui, essa divisão. Então vai passando o pincel, fazendo um movimento circular. Movimento de vai e vem. Deixa a mão bem soltinha, como se você estivesse pintando assim, desenhando. Esfuma bem aqui no centro também. Vou voltar com a paleta BT Marble. Essa sombra brilhante bem clarinha. E a próxima dica é aplicar sombra cintilante, brilhante, sempre com o dedo pra pigmentar melhor. Isso aqui é dica de uma cacaveia já, sabe? Ela tá bem antiga. Mas assim, pigmenta de uma forma muito diferente de um pincel. Vou colocar aqui no início. Olha essa cor, gente. Ela é muito pigmentada e muito brilhante. Puxar só até aqui o centro, o comecinho do meio, na verdade. Eu venho com o dedo limpo pra ir esfumando a cor. Esfumando as bordas. Agora aqui do outro lado. Se você for aplicar com o pincel, usa uma bruma pra umedecer ele. Que daí ele consegue, tipo, meio que agrupar o produto, sabe? Ele fixa melhor a sombra no pincel. Ele pega mais produto. E você consegue ter um efeito mais parecido. E uma dica bem Ana Gabi é saia do óbvio. Pra que deixar somente uma cor de sombra cintilante? Se você pode vir com mais uma e criar uma combinação legal. Vou vir com essa lilás agora, da paleta da Minnie. Vou pegar com o dedo também. Ela é uma sombra mais glitterinada. Ela tem partículas de brilho maiores. Tem mais de uma partícula. É roxo com um pouquinho de dourado. Vou aplicar ela no centro. Fazendo a junção aqui com a esbranquiçada. E esse tom de roxo vai super combinar com o fundo que a gente criou também. Vou pegar esse pincel da Nina Secrets. É daquele kit de pincéis de olho dela. Inclusive é muito bom. Vale o investimento. E borrifar um pouquinho de bruma nele. Peguei um pouco de sombra roxa com ele. E vou aplicar agora rente aos cílios. Olha como a cor pigmenta. Com um pincel pequenininho. Isso aqui é um pincel lápis. Esse aqui é o MY13. Da Macrylan. Tá vendo que ele é bem pequenininho. Eu vou aplicar o marrom escuro. Rente aos cílios inferiores. Somente aqui no cantinho externo. Ligando com a parte de cima. O jumbo tá aqui no final. E uma coisa que eu sempre falo pra vocês. Mas que assim é super válido repetir quantas vezes for necessário. É que ao invés de você fazer um delineado preto pra finalizar. E dar algum detalhe a mais aqui. Você vem fazendo um pequeno esfumado preto. Pra escurecer o cantinho externo. É mais fácil. Não tem perigo de errar. E você não tem que usar um outro produto. Pode ser com sombra mesmo. Vou vir com a sombra da Minnie preta. E vou aplicar bem aqui no cantinho externo. Bem próximo aos cílios. Onde seria o delineado? Aplico também. Rente aos cílios inferiores. Ligando com a parte de cima. Vou voltar com um pincel pequeno de esfumar. E dar uma leve esfumadinha no lugar. Mantendo onde aplicou. Só pra tirar a marcação. Ele vai ficar parecendo um delineado esfumado aqui. Dou uma esfumadinha no cantinho externo também. Com um pincelzinho lápis. E aí eu volto com um pincel grande. E já vou dar um acabamento. Que eu sei que você tava reparando. Aqui na sombra cintilante. E ao mesmo tempo esfumando o preto mais uma vez. Por cima de tudo agora. Só pra mesclar tudo de uma vez. Dou uma esfumadinha aqui em cima. Sem pegar mais produto, tá? A parte do esfumado está pronta. Olha só como ficou. Agora pega um pincel fofinho. E tira todo o excesso de sujeirinha que caiu. Essa sombra brilhante da Bruna cai muito. Então é legal você colocar bastante pó aqui embaixo. Pra não grudar na pele. E como vocês podem reparar. Meu olho tá um pouco mais afastado agora. Dá aquela impressão de que ele tá mais afastado. Por conta dessa sombra brilhante aqui no início. Eu usei uma sombra clara. Ela traz bastante destaque. Ela traz bastante luz pra essa área. E eu não gosto muito desse efeito em mim. Isso me incomoda um pouco. E aí o que eu faço? Eu venho fazendo um foxy aqui no começo. Pra juntar e dar aquela fechadinha no olhar. Ao invés de você passar preto dentro da linha d'água. Marrom. Você pode combinar com a cor do esfumado. E fazer uma cor diferente dentro da linha d'água também. E no foxy também. Eu vou usar o BT Velvet Blackberry. Peguei com um pincelzinho de delineada Macrylan. Esse aqui é o W145. E eu vou aplicar primeiro aqui dentro da linha d'água. Cores puras sempre fecha mais o olhar. E dentro da linha d'água você também pode usar uma cor que vai dar mais destaque pra cor do seu olho. Agora no início vai puxar uma linha como se fosse a continuação da parte de cima. Pra fazer o foxy. Faz um risquinho. E depois puxa mais um risquinho entrando pra linha d'água. Agora, máscara de cílios. Antes de colocar os cílios postiço. Isso ajuda a fazer os cílios grudar no seu. Tipo, ele encaixa melhor junto com os seus cílios. Eu vou passar só um pouco. É só mais pra pentear mesmo. Daí ele já fica mais curvadinho. Já fica no formato certo. Aplica nos cílios inferiores também. Eu gosto de deixar ele bem penteadinho. Porque daí ele dá um destaque aqui. Ele meio que cria um contraste com a sombra brilhante. Dá um efeito legal. Os cílios que eu vou usar é o H08. Eu compro aquelas cartelas que vem 5. Pego pela Shopee, pelo Mercado Livre. E aí você pega os cílios com a pinça. Que é mais fácil de encaixar. Coloca ele no centro primeiro. Depois com a própria pinça você acerta e gruda a pontinha. E depois gruda a outra pontinha. Quanto mais próximo ficar dos seus cílios. Da linha aqui, né? Da raiz dos cílios. Melhor. E quanto mais acabamento você der pra esse esfumado. Mais bonito ele vai ficar. Então pega um lápis. Pode ser marrom ou preto. Essa aqui é a lapiseira da Bruna Tavares. E aplica dentro da linha d'água de cima. Pra esconder esses cílios. Ele vai ficar pretinho aqui. Não vai dar pra ver o bege da linha d'água. Aqui com o tempo você acostuma a passar. Eu sei que é meio chatinho. Mas aí você pode olhar pra cima que os cílios vão estar bonito. E confere também se não ficou aparecendo colinha de cílios. Se ficar você pega um delineador. E passa pintando. Ó, esse cílios aqui tá meio usado. Então às vezes ele acaba ficando com restinhos de sombra. Com a colinha aparecendo. E só pra finalizar esse look. Eu tô usando o gloss da coleção da Minnie também. Na cor Movistar. Que é esse tom de rosa bem clarinho. Ficou uma coisa muito linda. E esse é o resultado final. Um esfumado perfeito. Com várias dicas incríveis. Olha que lindo que ficou. Eu amei essa combinação de cores. Repara bem nesse roxinho no centro. Olha como ele dá diferença na maquiagem. O efeito que ele dá fica muito legal. Conta pra mim nos comentários se vocês gostaram desse vídeo. Se vocês vão tentar reproduzir essa maquiagem na casa de vocês. Se você gostou, deixa aí o seu like. Que é bem importante pra mim. E compartilha esse vídeo com alguém pra aprender junto com você. Assim vocês vão praticando junto. Vão trocando dicas, trocando informações. É bem legal aprender maquiagem desse jeito. Um beijo. E até o próximo vídeo.